Paulão está na Califórnia meus amigos, na Califórnia depois de uma tempestade sempre vem um tempo limpo, um tempo bonito e nós estamos aqui para carregar o cargueiro na Califórnia, para mim é 7 horas da manhã, vocês viram ontem deu zebra lá para quem não viu não deu para carregar ontem, duas cargas canceladas, a Califórnia é meio embaçada, para quem vem aqui sabe como é que é frete baixo, não tem frete e hoje amanheceu dia limpo para mim, 7 horas da manhã já estou aqui para carregar carga para Colorado galera, da Califórnia para Colorado, o Bruno vai deixar aí pagando 3 dólares milha bom não está, mas também não está ruim, beleza? agora o que eu vou mostrar para vocês aqui, tem dois materiais, esse material aqui é uma carga baixa eu acredito que não vai ser baixa e tem aqueles pallets ali, uma carga ruim de levar aqueles pallets, eu vou dar o zoom para vocês verem eu já transportei aquilo ali, é perigosa a carga altíssima, então eu não sei qual dos dois ainda mandou aguardar no caminhão que vão me chamar né, beleza meus amigos? já começou a carregar, parece que não vai demorar muito, deixa eu mostrar a hora para vocês aqui para vocês verem deixa eu ver se eu pego aqui, 7h35 da manhã, 7h35, cheguei 7h aqui né, e eu vou mostrar agora para onde que eu estou indo olha aqui, aqui você mexe o dedo assim, coloca assim, vai aparecer, eu estou indo para o estado de Colorado, olha lá vou passar por Las Vegas, está vendo? Um lugar bonito ali em Las Vegas quantas milhas está dando, quantos quilômetros? Olha aí, 768 milhas que vai dar aproximadamente 1.100 km aí por aí, tá bom? 1.100 km, sem desligar, sem desligar a câmera sem desligar a câmera estamos carregando o cargueiro só alegria, só alegria, só ouro 1.100 km, sem desligar a câmera eu uso o tripé ali fazendo rapidinho estamos terminando, a carguinha baixa, a carga boa, só que é papelão, cara quando você vai apertar, a caixa afunda e é líquido, eu não sei qual que é o líquido lá dentro deve ser tipo sabão, essas coisas e então não pode apertar então se não tem aquelas madeiras que eu coloquei, que vocês viram rapidinho as madeiras na borda, massa, caixa e papelão, eles devolvem a carga devolveu a carga, igual eu sempre falo pra vocês jogou a mercadoria em cima do caminhão o responsável é o motorista beleza, meu amigo? então não tem o que fazer aqui você tem que perder tempo, fazer bem certinho aqui eu ponho uma madeira atrás, vou mostrar lá na frente puxa uma madeira não tenham pressa nessa hora porque danificou a mercadoria ou rasgou, ou caiu a mercadoria o responsável é o motorista e põe em cima da carreira olha aqui, eu coloco uma madeira aqui, tá vendo? e mais a lona ali que ajuda a proteger qualquer eventual impacto olha aí vai olhando o jeito que eu amarro tá vendo? a madeira na frente e atrás fiz um X na frente e um X atrás tá debaixo da lona, não dá pra ver aí mas não é rapidinho, dá pra você usar beleza, meus amigos? então tá aí a carguinha baixinha dá pra ir voando ainda o cara fez ali a aerodinâmica ali pro vento bater e cortar a mais baixa na frente e a alta atrás já de propósito aí o caminhão desligado enquanto eu carrego uma empresa gigante, gigante olha o camaneta do rapaz ali olha o camaneta nossa mãe, isso é relíquia, meus amigos isso é relíquia é informação demais de Paulandinho é muita informação informação demais, é muita informação então tá aí, meus amigos lavei a mão cansado, viu? aqui eu tô mostrando porque tem muita gente nova entrando olha aí coloca uma madeira e rocha assim pra cima se não assim se a lona ficar batendo aqui atrás você não vê pelo retrovisor você não vê quando você vem e vê tá tudo rasgada toda rasgada sem contar que pode danificar a mercadoria beleza? então, Bruno, vamos fazer a foto aqui, Bruno vamos fazer a foto atenção, Bruno tá fora, fora, fora tá fora a maneta do rapaz, meus amigos é uma silveirada é uma silveirada tá no chão rebaixada placa da Califórnia excelente estado de conservação deve ser de mexicano aqui só tem mexicano trabalhando aqui, meus amigos só mexicano aqui vamos lá, então Deus ajuda quem madruga e meus amigos saindo aqui da Califórnia o limite de velocidade como eu falei antes aí no outro vídeo é 55 milhas por hora enquanto em várias partes do estado é 80 na Arizona no Wyoming 80 milhas por hora aqui 55 em todo o estado na Florida 65 vários lugares 70 milhas aqui 55 então muitos caminhoneiros pode ver que a galera tá andando devagar aí, ó não é porque que é não é porque não pode correr aqui então é um dos lugares do país que os caminhoneiros não gostam de viajar muito por causa do speed da velocidade aqui que não pode correr no caso aqui, ó deixa eu mostrar pra vocês eu tô com a luzinha acesa ali por causa do vento 55 milhas por hora tá vendo? aquela luzinha já eu vou pô passar em algum lugar aí numa mecânica que mandar pôr a máquina aí mas acredito que é só por causa do vento lá que o... rapaz vocês não tem noção se o Bruno quiser colocar uma painha aqui do caminhão virando ali no vento 110 km por hora o meu caminhão baixou a média de combustível e não andava eu tinha que mudar a marcha no plano tanto vento que tava no Wyoming aí que eu peguei e aqui na Valmina aqui nas montanhas da Califórnia meus amigos eu tô saindo aqui de Los Angeles de Los Angeles eu tô indo lá pro Colorado olha meus amigos que rodovia maravilhosa aqui ó vai vendo não tem pedágio aqui não hein não tem pedágio aqui eu tô indo se eu não me engano aqui eu não pesquisei bem aqui mas acho que é zero pedágio onde eu tô indo aqui zero pedágio meus amigos então a maioria das cargas nossas aqui pro lado do deserto não pega pedágio onde pega mais pedágio onde pega mais pedágio é Nova York Massachusetts Canerica New Jersey em Washington DC mas pra cá graças a Deus aqui é a gente anda na paz negócio de pedágio viu e rodovia boa hein ó o cambão ó o cambão ó o cambão meus amigos tem demais esses vasculantão aí que na verdade não é vasculante né vascula por baixo beleza meus amigos olha que rodovia maravilhosa aqui dá uma olhada ali ó pra dentro daqueles palitos ali é expresso acredito que se andar lá dentro ó eu acho que caminhão nem pode andar lá dentro mas se andar lá dentro aí tem pedágio aqui fora não tem não só ouro meus amigos só ouro só ouro olha ele aí meus amigos o gafanhoto Paulandim patenteou esse caminhão como gafanhoto olha aí tá carregado e não baixou o eixo ó deve ser local não tá com excesso de peso mas olha aí brinca meus amigos brinca com o gafanhoto vai entrar aí vai entrar vai descarregar local aí tá vendo só ouro né meus amigos Paulin só no sapatinho devagarzinho devagarzinho aqui que não pode correr só no sapatinho meus amigos balança meus amigos balança no estado da Califórnia estão fazendo inspeção na galera aí a galera parada lá na frente liberou liberou meus amigos esses caminhões parados aí da direita tá tudo caiu na inspeção tem um caminhão lá que você tirando carga ó tava com excesso de peso você faz tirar aqui teve que vir uma empilhadeira pra tirar esse daqui deve tá com freio alguma coisa alguma luz alguma coisa tá fazendo manutenção pra tirar viu se tem algum melhor você faz arrumar aqui no local e é super caro quando é pra arrumar aqui no local por isso que a manutenção preventiva é essencial meus amigos ali só pra você chamar um um road service que é um mecânico pra trocar um pneu seu só pra ele vir é 350 dólares e o pneu ele cobra o dobro do preço cobra a mão de obra brincando mil dólares pra você trocar um pneu ali sendo que ir lá pro Laércio é 200 dólares o pneu o sistema cambão tombou do outro lado da rodovia tombou do outro lado parou todo o trânsito do outro lado lá agora os caminhões estão me passando aqui vamos ver se vai dar pra pegar a cena ali qualquer coisa o Bruno dá uma frisada olha lá tombado lá o último vagão o último vagão veio a tombar olha lá agora porque eu não sei se tá vazio ou carregado eu sei que parou todo o trânsito e a polícia tá lá por que que eu tô subindo devagar olha o tamanho da serra deixa eu dar um zoom lá olha o tamanho da serra que nós estamos subindo aqui na Califórnia pra quem não sabe pra vir pra Califórnia você desce pra voltar pra sair da Califórnia você sobe montanha que não acaba mais aí o Paulinho tá só no sapatinho pra não esquentar o caminhão e tem vídeo no meu canal falando que galera funde caminhão na serra do Colorado aqui na Califórnia também tem a serra não forço o meu caminhão fiquem de olho no ponteiro fiquem de olho no ponteiro da temperatura como eu tô carregado aqui eu tô indo no sapatinho aqui acabou a minha pressa o caminhão é meu eu prezo pelo meu caminhão então não force na subida o que que é não forçar é não sair pisar no fundo do acelerador e deixar ele ir porque ele vai andar mais o meu caminhão vai andar mais que eu tô mas vai forçar tá entendendo meus amigos eu tô com o pé bem de leve põe outra macho põe outra pra não deixar forçar o motor e vinha fundir vinha dar problema olha lá um caminhão parado na serra deixa eu dar o zoom aqui tô falando vocês não acreditam olha lá tá vendo aquele companheiro parado lá não sei se vai dar pra pegar aqui olha lá por que que ele parou porque esquentou porque esquentou meus irmãos tá bom então quem tá entrando novo na profissão não tenha pressa na serra carregado que você vai vinha danificar o caminhão aí depois ah meu caminhão tá esquentando tá esquentando porque você esquentou ele porque você forçou aí ó que deu uma aliviada eu já vou dar mais uma acelerada beleza meus amigos essa é a serra da califórnia pra sair aqui ó tô indo pra colorado olha o movimento que é meus amigos o outro lado todo parado porque o bonitão lá tombou o caminhão na pista aí ó desse cambão aí que tombou só que era de cimento granel né a outra aqui ó essa aqui que tombou lá igualzinha essa aí ó igualzinha essa aí que tombou o último vagão agora como ele tombou não sei dizer eu sei que tá lá o último vagão tombado é muita informação é informação demais meus amigos eu vou voltar a falar do caminhão que tombou lá que é idêntico a esse que eu tô pensando porque que ele tombou sabe porque que eu acho que ele pisou muito no freio e o vagão de trás deve ter dado um L e ele tombou porque eu acho que ele tá carregado lá parece que eu vi cimento na pista vocês deixam nos comentários se eu tô certo ou não ele deve ter alguém fechou ele um carrinho parou o trânsito de uma vez ele pisou no freio e a carreta de trás deve ter feito ele dar um L e tombou apesar esse aqui já tá com esbarrão aí ó olha aí tá vendo o esbarrão que ele já tá aí também não sei se já não veio a tombar também deixa nos comentários aí se eu tô certo na minha tese aqui da uma freada brusca pode ser né nós já acabamos de subir a serra da Califórnia e é tudo deserto aqui meus amigos pode ver seguimos na Califórnia mas olha aí não tem uma planta cara olha aí até o jardim em volta dos viadutos coloca pedrinha branca pedrinha bonita olha aí olha aí tá vendo nada tudo seco moçada tudo seco olha aí e continua 55 milha por hora aqui não pode correr aqui a galera todo mundo num sapatinho olha aí eles fazem enfeite tô falando vocês eles enfeitam aí com pedra por quê? porque não tem grama não tem como ficar verde aqui vou passar por Nevada por Las Vegas deve estar umas 3 horas e meia aqui na minha frente e devo abastecer o caminhão por lá e tomar banho porque quando sai da Califórnia a gente tem cabaceia que aqui é caro ontem eu coloquei um pouquinho só pra sair daqui agora olha pra vocês verem como o nosso Brasil é produtivo olha aqui ó você anda a Califórnia só tem um vale lá que é muita verdura muita plantação mas tudo com sistema de irrigação mas saiu daquele vale é assim seco olha aí não vê vaca não vê plantação não vê nada não vê lavoura como o nosso Brasil é produtivo meus amigos aqui você pega Arizona um pedaço do Texas é Nevada Wyoming praticamente zero de dia agricultura olha aí aqui você anda horas e horas desse jeito aqui ó olha aí olha aí não vê um verde meus amigos tá vendo? deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem olha o zoom do Paulandinho olha o zoom olha o zoom olha o zoom olha o zoom meus amigos eu sei que vocês votam do zoom olha aô shortout agora eu sei que vocês votam do zoom por isso que eu voltei pra dar um zoom aqui continua tudo seco vai ter um postinho de gasolina aí na frente uma vila aí e depois anda mais duas horas sem nada rapaz olha aí meus amigos 89 milhas pra chegar em Las Vegas olha aqui vou fazer a primeira parada lá pra abastecer e tomar banho Las Vegas tá no estado de Nevada continuamos aqui na Califórnia vou dar um zoomzinho aqui só pra vocês verem que reta aqui meus amigos que reta e a gente não pode correr aqui o limite de velocidade aqui é 55 que equivale a 85 km por hora o estado que tem menos velocidade galera aqui na Califórnia 55 milhas que dá 85 km por hora você vê o tamanho da reta não tem pedágio eu tô na rodovia 15 rodovia 15 agora e não pode correr tem que ir devagarzinho tá bom meus amigos valei pra vocês ter uma ideia o limite é 55 eu tô em 55 e a polícia pega duro aqui no negócio de velocidade então nós mantém a velocidade aqui no limite beleza meus amigos deixa eu falar descarregamento amanhã e carrega amanhã novamente lembrando que eu vou ficar três semanas fora vou voltar só pro Natal pra casa só ouro meus amigos só ouro seguimos na Califórnia seguimos na Califórnia meus amigos segura essa segura essa atenção Brunão atenção atenção olha o zoom olha o zoom olha o zoom meus amigos que rodovia né cara vai vai vendo vai vendo já tô quase na divisa pra entrar no estado de Nevada que continua essa paisagem coisa mais linda do mundo não tem como não dar o zoom aqui pra vocês olha aí que reta meus amigos vai deixar nos comentários aí galera se eu tô mostrando muita paisagem se eu posso mostrar porque eu não quero que meu vídeo fique enjoativo mas não tem como eu mostrar galera as 70 milhas de Las Vegas e nós aqui rochando o bambu nesse lindo deserto do Califórnia meus amigos olha aí pra trás a gente vai dar pra ver o zoom não vai aparecer não vai aparecer não vai aparecer olha aí o tamanho da reta que tá pra trás de mim que tá pra trás já tão vencendo ela aqui olha aí meus amigos que deserto olha aí chegamos em Vegas meus amigos o que acontece em Vegas fica em Vegas tem esse ditado aqui galera olha olha a Lamborghini aí ó é brinca que Lamborghini linda azuzona hein então estamos em Vegas entrando em Vegas aqui eu vou passar Vegas e vou parar no posto ali pra tomar um banho abastecer né e vamos cortar Vegas aí pra quem não sabe Vegas chega no meio de um deserto não tem nada de pé de árvore nada aí desertão a Lamborghini passou o Paulo ali ali a garota esse tá preocupado com a dívida hein quantos eixos a carreta aí meus amigos hã você tá doido galera então tá aqui em Nevada Las Vegas em Nevada no estado de Nevada quem não conhece tá aí muito cassino aquele miolinho ali é puro cassino hotel ali ó ali que é o Vucu Vucu já vim duas vezes ali vim uma vez de avião com a minha família outra vez minha família tava aí encontrei eles aí também beleza meus amigos esta é Nevada puro desertão só um miolinho aí que tem a cidade aqui depois saiu daqui já é deserto meus amigos e a carreta tá aí olha estamos agarrados aqui no trânsito em Vegas meus amigos a noite que dá uns jogos de luz aqui muito bonito mas estamos passando de dia aí né de noite não teria trânsito no caso né esse aqui é o estádio galera todo de vidro escuro ali fumê cercado de vidro galera olha que show de bola o estádio aí de Vegas e aí tá os hotéis aí e nós aqui agarrados no trânsito meus amigos fazer o que né tem o prédio do Trump eu vou ver se eu vejo ele eu vou mostrar pra vocês ele é todo dourado bem bonitão o prédio do Trump ali meus amigos o prédio do Trump que eu falei pra vocês olha que bonito olha que lindo o prédio galera não sei se está tomando a filmagem mas pessoalmente é show de bola meus amigos pra quem não sabe o homem tem prédio pra tudo quanto é lado pra tudo quanto é país tudo quanto é lado beleza meus amigos estamos passando aqui então a famosa Las Vegas as montanhas no fundo lá que lindo deixa eu dar o zoom o Paulão é o homem do zoom olha lá é ali perto das montanhas que eu vou parar no poço pra tomar banho tá dando 15 milho olha aí é logo ali abastecer o cargueiro e tomar aquela ducha nós mesmo que abastecemos o cargueiro diz aqui meus amigos chega a custar chega a custar 20% mais barato do que no estado da Califórnia só pra vocês verem como é que é caro lá na Califórnia então toda a galera abastece antes de ir e quando volta no caso no caso eu tô abastecendo aqui já que eu tô saindo de lá a cegonha ela baixa as plataformas tudo no hidráulico e sobe tá vendo show de bola né também são só dois tanques enchei a treinaguela os dois tanques aqui a bomba só registra de um lado tá vendo que aqui é tudo preto as duas bombas só registram do lado de lá já próprio pra entendeu eu acho que se eu não me engano você deixa o documentário no Brasil registra de cada um de um lado aqui no caso registra só do outro lado beleza meus amigos pneuzinho tudo cheio tudo em ordem a carguinha pus a madeira aqui ó nem se moveu a lona olha aí tudo em ordem enquanto abastece eu sempre dou uma olhada nos pneus dou uma olhada na lona se tem alguma coisa errado olha aí beleza tudo tá vendo pus a madeira ali ó nem se mexeu nem se mexeu meus amigos sempre quando você tá bacendo dá uma olhada ó olha aqui olha aqui que eu falei olha aqui olha como é que tá a bamba aqui deixa eu ver ó toda a bamba toda tem que bater tem que cantar pelo menos as últimas lá essa aqui tá boa tá boa tá boa só lá atrás ó pode perder a carga galera vou lá a raio apertar por isso que eu digo o olho do dono é que engorda o gado enquanto eu abasteço eu vou lá dar uma raio apertada na cinta lá atrás tem duas ou três que tá frouxa meus amigos se eu falar o preço que eu paguei nessa marmita aqui vocês brigam comigo 19 dólares e 50 centavos na marmia eu vou abrir ela aqui dentro vocês vê que o dinheiro não vale mais nada aqui aqui mas eu tô dentro do caminhão aqui vê se vale 19 dólares quatro pedacinhos de frango parece que tá feio pra caramba um purê de batata com creme doce e vegetal 19 dólares e 50 lá meus amigos tomar aquele banhão aquela ducha só alegria Paulo Landias só alegria olha aí como não fica feliz olha aí florzinha pro chofer florzinha ventilador limpinho chão seco shower água quente shampoo o que que eu vou reclamar da vida meus amigos o que que eu vou reclamar até só o Bruno olha aí florzinha puxou o pé meus amigos a tádiva dos ninjas Bruno a tádiva dos ninjas uma tádiva dos ninjas tá bonita deu um trato ó galera tem aparelhinho top aqui ó ele liga aqui no botãozinho vamos ver ó super indica eu recomendo quem quiser o Bruno tá deixando passando aí ó cara pensa que maravilha vem com a com os um dois três ali pra você regular a altura que você quer da barba olha aí perfeito galera eu cada vez que eu uso eu passo um óleozinho pra não estragar amei carrega na bateria viu carrega na tomada de casa então vou ficando por aqui tá bonita hein agora tá magrinha vou ficando por aqui meus amigos tá amanhã eu devo descarregar e carregar novamente vocês vão ver no próximo vídeo bom final de semana pra todo mundo Deus abençoe você pô ajuda a compartilhar meus vídeos com seu tio com seu sobrinho com seu vô vai lá e fala ó tem um cara massa lá nos Estados Unidos segue ele aqui aperta o botão se você não é inscrito aperta o botão segue eu aí galera rumo a um milhão de seguidor beleza vídeo por três anos e meio todo dia vídeo não faz nenhum dia dá trabalho não tô reclamando faço porque gosto então ajuda a não enxergar um milhão de seguidores aí beleza fui